Olá, eu sou a Amazona MC e esse é o quadro direto e reto da Mente Brindada. Reforçando aí, convidando para estar visitando as plataformas digitais, o lançamento do novo álbum da Amazona MC, Juro Obediência à Senhora Inspiração. Como você se envolveu com a cultura é hip hop? Eu era pequena, conheci o rap através do meu irmão, me identifiquei demais com o gênero e com o passar do tempo conheci as batalhas daqui de Joinville, como a Samacocryl, Central das Rimas, Batalha do Tiradentes, Batalha do Municipal. E um dia eu estava na Batalha do Tiradentes e um mano veio me chamar para a gente organizar juntos uma batalha, que foi a Batalha do Demar Garcia. Nisso, já rolando o evento e tal, chegou um mano da Nova Ordem. Ele me chamou para fazer parte de uma Cypher, que inclusive tem no YouTube, que é Cypher Armageddon, que tem alguns artistas locais, tipo Berkler, Nova Ordem, Nego Osh. Aí nisso foi meu primeiro contato de estúdio e MC e tal, essas paradas assim. Foi tudo muito junto, tá ligado? Aí depois de um tempo, saí da Batalha do Demar Garcia e fui convidada para entrar na Central das Rimas. E fui me conhecendo, me identificando, me encontrando no meio da cultura e tal, e também até hoje, né? Você acabou de lançar um álbum, no que você se inspirou para escrever suas músicas? Bom, o que mais me inspira para fazer minhas músicas é a minha mãe. Pelo fato de ter me ensinado praticamente tudo que eu sei, por ter me ensinado a ser independente, a sempre buscar o meu, sempre buscar o meu espaço, tá ligado? Me ensinou o caminho certo, me mostrou muitas paradas sobre a vida e tal. E sempre vai me inspirar, é uma coisa que nem o último álbum que eu lancei foi em homenagem a ela, pelo simples fato de tudo isso, tá ligado? E também o que me inspira é as vivências que eu tive, vivência de rua, vivência do skate, vivência do hip hop e tal, de viajar por aí, conhecer pessoas novas. E viver mesmo, tá ligado, mano? Viver, acho que isso inspira demais para a gente poder fazer, desde o que for que seja, poesia, escrever um som, fazer qualquer parada, tá ligado? Acho que a vida em si, ela já inspira a gente para fazer as nossas coisas. Quais são as suas referências musicais? Minhas referências musicais são Flora Matos, Negra Ali, que tiveram um posicionamento muito massa, sendo mulheres na cena do hip hop. Dom Raiz, admiro demais pela pegada, pelo estilo dele, assim, desde no reggae ou no rap. Bob Marley, pela ideia de amor e paz que ele pegou, de conscientização. Eu acho isso muito massa, que repercute até hoje, né, mano? Não tem quem não conheça e não sinta a mensagem. E local, assim, admiro muito o Berkler e o Paco. Acho o estilo deles bem únicos, bem diferentes e bem posicionados. Como que você vê a cena do rap atual? Acho que estão no caminho certo, estão fazendo o corre certo. E o que eu acho massa é conhecer diversos tipos de estilos de música e vários tipos de artistas para você poder absorver o que há de bom e tentar fazer o diferente, tá ligado? Fazer o diferencial, que eu acho que é isso que faz você virar uma referência. Quais são seus objetivos dentro da música? Acredito que meus objetivos sempre foram poder fazer eventos beneficentes, culturais, dentro das quebradas, para poder ensinar a criança, que está na Bíblia, né, mano? Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, qualquer pessoa, que através de um direcionamento, através da cultura, você pode chegar a algum lugar e mostrar que a vida do crime não é para ninguém e através da música, através da poesia, através do skate, através de qualquer parada, você pode ser uma pessoa melhor, você pode mudar a sua e a vida das outras pessoas. Então, acho que é o que eu quero, mano, o que eu sempre quis, desde que eu entrei, assim, nessa vida. Poder fazer eventos, levando, espalhando o rap, a cultura por aí, tá ligado? Nas quebradas, independente da cidade, mas poder levar a mensagem certa para dentro dos corações das pessoas. Agradecer a Amazona pela participação, agradecer a todos que estão colaborando aí, curtindo, compartilhando, convido os amigos para prestigiar esse trabalho, trazendo informações sobre o hip-hop, sobre o rap nacional. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a minha mãe, a Goz, a Mente Blindada, pela oportunidade. Gostaria de agradecer também o apoio que eu tenho da Rap no Rec, da Brigston, da Foda-se, e agradecer ao Cian Beats e ao Juice por me ajudarem nessa caminhada. E também gostaria de convidar você que ainda não escutou o meu novo álbum, que tá disponível em todas as plataformas digitais, procura lá Amazona MC. E é isso, mano, eu gostaria de agradecer sempre e dizer, mano, nunca desista do seu sonho, acredite em você e acredite no seu potencial. Certo? Muito obrigada e até logo. É isso aí, galera, continua lá, dá um like, se inscreve, fortalecendo a cena. Tamo junto, família.